Com certeza a DAF está fazendo o papel de casa, ou seja, ela está colaborando para o mundo. Hoje os veículos Euro 6 é o que tem de mais moderno e evoluído em uma tecnologia fantástica necessária, que é o futuro. Graças à tecnologia, a evolução hoje produz iguais, com potências altas, mas com o mínimo de poluência possível no meio ambiente. Você está ajudando a conservar o meio ambiente, está poluindo menos, então essa parte que está vindo agora é muito boa, porque se todos fizerem assim, a gente teria um mundo melhor, com menos poluição. A DAF foi muito inteligente nesse sentido. Primeiro você bota o produto, testar, numa empresa que nem a nossa, que atuamos em cinco países, com climas diferentes, geografias diferentes, pesos diferentes, rodovias diferentes. É uma atitude bem inteligente, que eles vão tirar do produto aquilo que realmente ele vai entregar para o cliente. A impressão do que o motorista passa do produto da Aft, ele é apaixonado pelo conforto que essa gabine entrega. Espaço em pé, geladeira de sério, ergonomia. O caminhão é bem confortável, parte do assento, direção também, a visibilidade da gente também mudou muito. O produto DAF hoje, com a tecnologia que ele tem, ele nos traz fatores interessantes. Economia, segurança, baixo índice de maltenção. O caminhão, por consequência, ele é um veículo que traz mais resultados no final da compra. O caminhão me ajuda muito no meu modo de conduzir. Consumo atual, consumo em cada 15 minutos e consumo médio. E aqui ele te dá a pontuação. Total, 81%. Previsão, 79%, conforme tu vai tirando o pé. A frenagem, 83%. Forme mais correto tu andar, mais ele vai te pontuar, mais economia tu vai ter no freio e no combustível, né? Falando de freio motor do DAF, é um ponto forte da marca. Ele programa a velocidade de descido. Ou seja, o veículo vai descer na velocidade cruzeiro que ele programou, sem uso do freio de serviço, usando somente a tecnologia e a potência que o freio motor entrega. Então, o freio motor com três estágios é muito bom. Uma segurança que tu desce tranquilo e não bota tua vida em risco nem a vida dos outros, né? A gente acreditou na marca, naquilo que a marca nos entrega, na evolução que o produto nos entrega. Vamos continuar comprando produtos DAF. E eu, nesse caminhão, me sinto muito bem.